E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, eu tô aí trabalhando com o YouTube já tem um tempo, né, e vocês sabem que quem é youtuber ganha muito dinheiro, né, a gente tá sempre rico aí, com uma condição muito bacana, sempre tirando aí por mês por volta de 30, 40 mil dólares, né, a gente tem muito dinheiro na verdade, e com essa alta do dólar, né, já sabem que esse dinheiro é convertido pra muito mais dinheiro, né, então como a gente tá assim com muita grana no bolso, não tem com quem gastar, eu resolvi comprar uma casa, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha nova casa, né, como eu gravo vídeo de GTA, eu falei, pô, tenho que viver uma vida de GTA, então, eu resolvi investir aí numa mansão, futuramente aí, acho que, acredito que daqui a uns 15 dias, vou tá comprando a minha Lamborghini Aventador, então, eu já liguei lá na Lamborghini, eu queria uma Hurrican, mas não tinha lá disponível, então, acho que eu vou comprar Aventador mesmo, não tava querendo, eu acho ela muito ser avagante, eu gosto de ser mais discreto, né, uma morceladozinha, uma galardo, mas não vai ter jeito, né, galera, não tem que comprar, tô com o meu brother aqui, que eu trouxe pra morar comigo aqui, ó, e aí, galera, Mítico Jovem, eu sou o Mítico Jovem, olha que eu tô pesquisando aqui um carro que eu tô querendo comprar, ó, ele, eu tava conversando aqui, ó, Mítico tá em dúvida aí, não sabe se comprar, eu não sei se eu escolho a verde ou a vermelha, caralho, verde, eu sou eu que dançou o Daltônico, é amarelo ou a vermelha, caralho, é verde, é verde, então é, galera, eu sou o Daltônico mesmo, então, você não sabe se comprar lá a Ferrari, se compra a F480, como é que tá aí? Mano, é que essa alta do dó é meio absurdo, complicado, mas talvez eu vou lançar essa verde e limão, que eu acho que combina comigo, tá ligado? Vai colocar no capôzão lá, Mítico Jovem? Vou colocar eu assim, ó. Ovelha é séria, né? Não é séria, né, então, é, galera. Posso pegar água lá? Fica à vontade, cara, vai colocar a casa sua. Vem, vem com a gente. Vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês a minha nova mansão, galera, essa aqui é a sala, ó, como vocês podem ver, uma salinha humilde aqui, ó, tranquila, tem aqui o notebookzinho, que a gente comprou aí, ontem fomos lá pra BGS, não tinha nada pra fazer, a gente comprou um notebook, tem ali a TVzinha ali, pá, é, a gente quer assistir um vídeo, né? É, ver vídeo no celular é chato, né? Pô, aqui, ó, a gente comprou pra comprar uns McDonald's, uns nuggets aí, comer, entendeu? Essa mesa aqui, bacana, aí tem uns quadros aqui que eu comprei pra ter, né? Você vai mostrar fora, lá? Vamos lá, depois mostrar. Demorou. Demorou? Essa vai ser porque vai... Então, lavar a boa aqui, ó, que a gente usa pra quando ver visita, pra não cagar no nosso banheiro de casa, né? A gente fez esse banheirinho aqui. É porque tá virando moda, vários youtubers tão morando junto. É, então a gente resolveu fazer aqui a cozinha bacana. Uma geladeira de um youtuber que se preze tem cerveja, pizza, refrigerante e bebidas, né? Com certeza, pega uma pra mim aí também. A nossa vida, né, é feita de... Então, é nóis. Vamos lá mostrar pra galera lá o... Vamos mostrar aqui meus aposentos, né? É, o Sam, como ele é de gameplay, ele ganha mais, então ele tem o melhor conteúdo, o melhor quarto, né? Então eu disponibilizei aqui... Tem essa casa equipada com quatro quartos, né? Esse aqui eu deixei pro Mítico. Esse aqui pra quando, né, vir uma visita aí a gente deixa, né? Nem mostra, tem caixinha. É, né? Tem esse banheiro aqui com a... A banheira assim, mas eu não curto muito banheiro, né? Você não cabe na banheira. Aí tem esse meu quarto aqui. Com o ar-condicionado ligado à toa. Vai, mano. Tu tá youtuber, né, caralho? Mas é youtuber, né, mano? Então tem o ar-condicionado aí ligado e tem essa cama aqui. Pra me caber tem que ser uma king size, né? Tem esse closetzinho aqui, ó. Eu nem guardei minhas roupas ainda aí, mas tem aí... Chegou hoje, né? Cheguei hoje, né? Tem aqui meu banheiro, minha privada. Aqui é onde eu penso, faço o sonho do Sniff Buster. Onde eu faço o roteiro do vídeo do Mítico Jovem. Verdade. Então vamos lá fora aí pra vocês conhecerem lá o lado de fora. Então, galera, agora a gente vai lá do lado de fora, né? Pra poder... Mostra pra vocês como é que é aqui o rolê na minha nova casa. As casas que eu comprei aqui. Eu acho que ficou... Tá legal, dá pra... Ah, a gente vai melhorar ainda, né? Tem o terminho aqui que eu comprei, né? Fala, fala aquele lance lá que o seu professor te ensinou hoje. Ah... O Tony Tornado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só pra dar uma aquecida no piano A gente gosta de ter uma vida bacana Aqui tem uma lareira Naquele vídeo, naquele dia que você tá, né Com frio, cansado A gente traz uma... Vocês sabem, né, garoto? Não mostra muito minha garagem Porque é tanto carro que eu fico meio constrangido Só dá uma... Só dá uma rápida, assim Não, esses carros tão pá Depois, se pá, a gente vai mostrar Aqui é o bloco 1 dos carros Aqui é pra galera que faz vídeo De Minecraft Lá pra cima é uma galera que passa 10 vídeos por dia É verdade, né Aqui é mais tranquilo Se a gente possa ir 1, 2 vídeos e tal por dia Uma parada mais light, suave É que, galera, tá difícil Essa crise aí do dólar, né A gente só conseguiu comprar essa casa aqui Tem aqui o portão eletrônico e tal Essa vista bonita aqui do céu Olha que maravilha, né Os passarinhos cantam Tá ouvindo? Paguei esse mês Passarinho cantando Olha aí, galera Uma vista bacana Aqui dá pra... Ah, galera Vocês não podem reclamar Tá um bagulho legal Mano, eu não sou rico YouTube, né, galera Pô Falei, é humilde a casa aqui Tranquilo Dá uma piscina ali Dá pra fazer um churrasquinho, não dá? Ah, às vezes dá, né Essa crise aí Tá complicada A gente tenta É, não é só um boi, né Tipo, dois, três bois Não dá mais Então, aham Mas no tempo da vaca gorda A gente fazia, né As paradinhas E aí, galera Tem uma piscinazinha lá no fundo ali, ó Nem mostra Nem precisa É, piscina ali tudo Aquilo ali é quase banheiro Você vai ter que mandar fazer outra É, eu vou ter que fazer outra, né O Mítico se machucou na minha piscina lá Foi Tá muito rasa Então eu vou Vou ter que fazer outra aí, galera Não, mas tranquilo, mano Tranquilo Eu acho que essa casa Essa casa aqui tá legal A gente pode ser, se curtir A gente pode mostrar A nossa casa Que quando a gente começar A ficar melhor no YouTube Mostra aquela ali, né A do lado ali, ó É, aquela Dá um zuzinho ali pra galera Nessa casa aqui, galera Depois aí, se vocês quiserem A gente mostra pra vocês Tá bom? É Aquela casa ali dá pra Dá pra ir Mas tá boa a vida? Tá bom Tá tranquilo aí A gente tá trabalhando Fazendo os vídeos, né E é isso aí, galera O importante é Acatar as ordens do professor, né Tentar fazer os três pontos E sair com a vitória Muito bom a sua casa Galera, vocês sabem Que é zoeira isso aqui, né Óbvio que, mano Impossível de comprar Essa casa aqui A gente tá aqui Passando a BGS Eu não tinha nem onde ficar Como quem me acompanha Aí no canal tá ligado E um brother nosso Disponibilizou aqui a casa Pra gente ficar Eu, brother É o pai do mítico Mas então, galera Porra, com certeza Deve ter muitos de vocês Que devem ter uma vida assim Mas pra mim Isso aqui é só no GTA, mano Mas a casa é muito foda Como vocês viram aí, ó Rolê louco Deixa eu virar aqui Vocês viram aí, ó Rolê foda, mano Infelizmente eu não tenho Isso aqui ainda Mas tamo buscando, né Tamo trabalhando pra correr atrás Quem sabe um dia Tem uma dessa Não é não, mano? Isso aí, galera Tudo brincadeira Vocês devem ter entendido, né Tem que ser muito burro Pra não entender Que isso aqui é ironia Mas é nóis No bagulho Tamo aqui de boa Ficamos todos os dias Da BGS Aqui nessa casa maravilhosa E é sério É sério Aquela casa é do dono daqui também Lá é três vezes melhor que aqui É, essa aqui é tipo Vamos ver se consegue filmar lá Então, é... Ah, galera Só pra mostrar aqui o rolê Eu não fiz Não gravei daily vlog aqui Não gravei nada Porque lá na BGS Não tinha condição, mano Era, tava muito chapado, né, mano? Chapado de gente, né? Então, caralho Na moral Eu e o Mítico Ficamos um papo de cinco horas No sábado Tirando foto Até conseguir chegar no stand Então, tava uma correria Porque a gente tá aqui Em São José dos Campos É um pouquinho É uma hora de São Paulo Então, a gente chegava Já ia pra BGS Entrava no stand de lá Que tinha que ficar Que o Mítico ficou na Azul Eu fiquei no YouTube Depois de eu saia Já voltava pra cá Então, foi bem correria Mas deu pra descansar, galera Eu tô muito feliz, mano De estar aqui De poder estar com o meu parceiro Mítico Jovem E de ter trombado todos vocês, galera Lá no YouTube Foi um bagulho foda demais Demorou? E é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido aí A mansão Like GTA Vida foda, né? E faz o seguinte Se inscreve no canal aqui Se você vier através de mim Faz recorde de like Vamos fazer 10 mil likes aí Vamos, que merece, né? 10 mil 10 mil likes pela casa foda E pela união dos parças Tamo junto Tem outro bagulho, galera Se vocês quiserem acompanhar Eu não gravei daily vlog Mas o Mítico gravou todos os dias Desde que eu busquei ele lá no aeroporto Até que vocês quiserem acompanhar Segue lá o canal dele Clica aí nessa fuça maravilhosa É o meu segundo canal Que é o Vida Mítica Isso É um canal muito bacana dele De daily vlog Que ele mostra lá Acompanha tudo Acompanha lá que é foda E vocês vão ver Tudo que aconteceu comigo aqui nos rolês Vai ser foda Demorou? Deixa o seu like aí Família Mítica Tamo junto no bagulho E máfia É nóis, cara Aquele abraço Falou E até mais E aí Tchau